Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal do Miqueira e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês meus favoritos do ano. E sim, você ouviu certo, são os meus favoritos do ano. Eu vou fazer uma parcial dos meus favoritos de 2019, mas para deixar esse vídeo mais emocionante, eu criei um critério que normalmente eu não uso nos meus vídeos de favoritos, que é mostrar apenas produtos que lançaram em 2019. Então basicamente aqui são os meus 10 lançamentos favoritos de 2019 e no final do vídeo eu vou dar dois produtos bônus, porque foram produtos que não lançaram em 2019, porém merecem estar nessa lista de favoritos do ano, porque foram incríveis. Eu vou começar mostrando para vocês, eu tentei separar aqui cronologicamente, mas eu não sei se está muito certa essa cronologia. Eu vou começar mostrando essa paleta da Benefit, que é a Cheerleaders Mini, que é uma paleta gracinha, tem um cheiro muito gostoso e ela vem com o Gold Rush, que é um blush bem clarinho, o Hoola Bronzer, que é um clássico da Benefit e vem com essa cereja do bolo aqui, que é a coisa mais maravilhosa, que é esse iluminador na cor cookie. Esse iluminador é uma cor e uma fórmula nova da Benefit, que eles já anunciaram que eles vão vender individualmente, porque foi assim, um frenesi, a paleta esgotou, foi uma loucura. Essa fórmula é uma fórmula muito interessante, porque ela parece meio cremosa, ela é uma fórmula um pouco mais grossa, diferente das fórmulas fininhas de iluminador que eu estou acostumada, essa fórmula é uma fórmula um pouco mais grossa, que eu fiquei meio, no começo, tipo, tentando entender como que ela ia funcionar. Vocês podem ver pelo swatch que ela é muito intensa. Esse iluminador não tinha nada, assim, não tinha apelo nenhum para mim, porque primeiro eu não gosto de iluminador grosso, segundo eu não gosto de iluminador branco. E ele é tudo que eu não gostava, mas assim, quebrei estigmas com esse iluminador. Quando você aplica ele, você vê no swatch que ele fica super grosso, super grosso não, fica super intenso e opaco, que é uma coisa que eu não gosto. Mas, conforme você vai fazendo um buffing, assim, você vai espalhando esse iluminador, ele vai ficando translúcido, sua pele vai aparecendo por baixo, é uma coisa louca, maluca, muito bonita. Aí ele fica, tipo, um espelhado com a sua pele aparecendo por embaixo, é uma coisa, assim, linda, o efeito dele na pele é maravilhoso, é divo. E uma coisa bem interessante dele é que, apesar dele ser branco, ele não deixa aquele aspecto acinzentado na pele que muitos iluminadores brancos deixam. Então, esse daqui realmente quebrou barreiras, assim, pra mim, assim, quebrei preconceitos por causa desse iluminador, que realmente não era uma coisa que eu gostava, iluminador branco, com essa forma um pouco mais grossa, mas ela fica linda na pele, maravilhoso. O segundo produto é o corretivo que eu mais tenho usado esse ano, que eu já comprei outro desde que ele lançou, que é o Giorgio Armani Power Fabric Concealer. Maravilhoso esse corretivo, sem palavras, assim, sem defeitos. Ele é um corretivo líquido, bem fluido, bem gostosinho, assim, deixa a pele bem leve, natural, não marca as linhas. É um corretivo que você tem que dar uma sentada, porque senão ele... ele não é nem que ele acumula, mas ele vai saindo da pele. Lindo, ele fica super natural, ele tem uma cobertura média que não marca. Eu dei um pra minha mãe, que tem pele madura. Minha mãe não tem muita linha embaixo do olho, mas ela já tem uma pele mais madura e ela também achou maravilhosa, fórmula linda, dura ao longo do dia, não é um corretivo que fica feio, craquela. Ele, pelo contrário, ele tem uma fórmula bem fluida, assim, que não deixa a pele ressecada. É maravilhoso esse corretivo. Terceiro produto é a coleção Glowgasm da Charlotte, e sério, essa coleção, assim, maravilhosa. Essa paleta foi incrível. Eu comprei as duas cores, eu comprei a Lightgasm e a Lovegasm, que é a mais escura. Tem resenha dessa paleta aqui no canal. E sério, eu uso essa paleta muito. Eu, inclusive, uma das minhas motivações pra fazer esse vídeo foi um comentário que perguntaram, Ah, você ainda usa a paleta da Charlotte? Eu falei, gente, eu uso essa paleta quase todo dia, ela é maravilhosa, preciso falar mais dela. E, às vezes, eu uso, eu mostro uma coisa no vídeo, aí depois eu fico um tempo sem mostrar, mas não significa que eu não tô usando. Eu tô, tipo, na minha vida, que não é, tipo, de filme, assim, de gravar pro YouTube, eu tô sempre usando, mas eu tento usar nos vídeos coisas novas. Mas essa paleta, desde que eu comprei, eu não parei de usar. Ela é uma paleta maravilhosa. Eu já falei pra vocês na resenha que eu gostaria, assim, o meu sonho, que seria a coisa da perfeição, seria dar um mix nessas duas paletas pra ficar com o blush, o bronzer e o iluminador da paleta mais clara, e os dois blushes da paleta mais escura. Porém, elas são lindas de qualquer jeito e a fórmula, elas ficam lindas na pele, é uma coisa que não aparece na pele, é, tipo, surreal. Você aplica e você não vê a maquiagem na pele. E é lindo, vai lá ver a resenha, tem algumas coisinhas que você tem que aprender antes de usar ela, tipo, achar o pincel ideal e tal, que foram coisas que eu expliquei na resenha, mas, sério, que pó maravilhoso. É uma fórmula gel que outras marcas também têm essa fórmula gel, mas essa da Charlotte especificamente é muito invisível. Ela dá cor, mas ela fica translúcida ao mesmo tempo. É uma coisa, assim, que você fala, mas como? Como que isso tá acontecendo? Você pega, assim, um blush, você passa, assim, você vê a sua pele embaixo, mas a cor tá lá. Você fala, gente, é bruxaria isso. É muito bonito essa paleta, demais. Todos os produtos são glow, são iluminados. Então, se você não gosta de produto assim, não é a paleta pra você. Mas eu amo um glow, então amei essas paletas. Outra coisa que eu não gostei a princípio da coleção, mas que hoje em dia eu amo, não sei o que aconteceu nas primeiras vezes que eu testei. Eu acho que eu achei meio sem cor, não sei. Mas esse blush líquido da coleção Glow Gas também é muito bonitinho. Pra usar no dia a dia, ó, eu já tô, tipo... ele já tá dando os últimos respiros. E pra usar no dia a dia ele é perfeito, porque ele é uma corzinha rápida, assim, uma coisa natural, bem... Que você engana que é sua pele mesmo, sabe? Essa cor aqui é a cor mais rosinha, tem uma cor mais pêssego, que eu tô esperando essa daqui acabar pra comprar. E também é lindo, ó, ele tem um efeito parecido com o blush em pó, mas ele é creme, ele é uma fórmula gel bem bonita. Esse aqui, especificamente, eu acho que ele fica mais bonito quando você usa, assim, direto na pele. Não acho que é uma coisa pra você usar quando você tá com uma maquiagem super completa, porque ele é mais... não tem muita cor, sabe? Ele é meio que um glow com cor, é uma coisa também super diferente, mas eu gostei muito de usar esse... Eu gosto muito de usar esse blush no dia a dia, quando eu só vou, tipo, passo um corretivo, um blushzinho e um pouco de iluminador e pronto. Rua. É perfeito pra isso. Outras duas paletas de rosto que eu tô contando aqui como um, tá? Dei uma trapaceada, tô contando como um, porque eu fiquei em dúvida em qual colocar. São as paletas da Natasha Denona, essas pequenininhas. Ela lançou primeiro a Blush & Bloom, que foi essa daqui, que é mais blush e iluminadores. E aí, depois ela lançou essa Tan, que é mais uma coisa mais bronzeada, mas as duas são lindas, a fórmula é impecável, muito maravilhoso. A fórmula em creme dela é uma coisa surreal também, como é boa, é uma coisa assim que você fala, como assim que isso aqui espalhou tão fácil? Essa daqui, a Blush & Bloom, eu não tenho certeza absoluta que ela lançou em 2019, agora eu tô pensando. Mas, enfim, ela merece estar aqui. Essa paleta, ela vem com duas cores em creme, que são essas daqui, que tem essa capinha que protege elas. É um blush, um iluminador e dois produtos em pó. Esses pós aqui, eles também não são super fininhos, mas eles ficam bem bonitos na pele. Pra mim, o que eu achei mais impressionante dessa paleta foi esse blush aqui, cremoso, que eu pensei que jamais ia funcionar pra minha pele isso. Nunca, quando que um blush dessa cor vai funcionar, eu vou ficar com cara de palhaça. Mas, assim, a forma que ele espalha e esfuma na pele é incrível. Você pensa, como que um produto tão escuro fica, sabe, tão translúcido, fica tão bonito, tão natural. Eu já usei ele em vídeo, vou deixar o vídeo linkado aqui pra vocês verem, funciona super bem. E, assim, o outro produto, que é um iluminador, ele te dá um iluminador que também é meio que uma tendência, é um iluminador que tem um pouquinho de cor, assim, ele não é totalmente transparente. Ele é um iluminador que puxa pro rosado, pêssego, vai, não é rosado. Que também fica super bonito, você faz meio que uma transição, assim, do seu blush pro iluminador, que tem um pouco de cor lindo, maravilhoso. Adoro essa paleta, é uma paleta que eu acho bem fácil de usar, apesar de ter essa cor escura, assustadora, com uma Beauty Blender você passa, assim, ó, super rapidinho, ótimo. E aí ela lançou depois a Tan, Tan and Bronze Glow Palette, que é uma paleta que vem, diferente da outra, ela vem com um produto cremoso, que é esse daqui, que é um produto bem lindo, te deixa, assim, glass skin, aquela coisa, tipo, iluminada, que é natural, mas tá lá, maravilhoso, gosto muito dessa paleta também. E ele tem um fundo, assim, meio bronzeado, que te dá um aspecto bronzeado. Dependendo da forma que você aplicar, ele pode deixar um pouco marcado, porque ele é mais escuro, mas se você aplicar e dar uma esfumada, ele te deixa um glow que não marca, mas te dá um bronze, é uma coisa, assim, linda. Esse daqui eu não gosto tanto, é um amarelo, é um dourado meio amarelão, assim, que não é a minha preferência. Porém, essas outras cores também ficam lindas. Esse bronzer é um bronzer que também, a princípio, parece que vai ser um bronzer que vai marcar, que vai ser forte. Ele é uma fórmula em pó, que, sei lá, você acha que vai dar errado, mas quando você aplica, dá certo. Não sei o que acontece, dá certo, esfuma, fica lindo na pele. Ele tem um fundo mais avermelhado, que é bem diferente. A maioria dos bronzers, ou eles têm um fundo bem frio, bem, tipo, mais puxando para o cinza, ou eles são mais neutros, ou eles são laranjas. Esse daqui, ele é um fundo mais avermelhado, que fica super diferente na pele. Ele imita um bronzer, um bronzeado natural, por ter esse fundo mais avermelhado, lindo. E tem essa fórmula nova, que é uma fórmula dela que não tem nos iluminadores individuais, que é uma forma diamond, eu não lembro, depende do nome, mas eu fiz a desenha dessa paleta. E é assim, glow puro, na sua forma mais linda, e fica assim, lindo. Fica a pele, assim, de cristal. Você pode usar esse aqui, o jeito que ela ensina a usar, você usa esse aqui, numa área maior, e esse aqui mais em áreas pontuais, para deixar aquele glow mesmo. Linda, maravilhosa essa paleta. Pegando o gosto de iluminadores, eu tenho outra paleta de iluminador, de iluminador, que eu não achei também que eu ia gostar tanto, porque eu gosto tanto da original, que eu achei que não era possível gostar mais de outra coisa, que é essa paleta da Dior, a Face, como ela chama? Da linha Backstage Face and Glow Palette, eu acho que chama. Enfim, essa cor é a cor Glitz, é a segunda paleta que eles lançaram nessa linha. Amo a primeira, ela apareceu no meu vídeo de favoritos do ano passado, mas essa daqui é muito melhor, é tipo anos-luz melhor, eu não sei como eles fazem isso, mas que paleta maravilhosa. Esse iluminador aqui é o iluminador mais lindo que eu tenho na minha coleção, é uma coisa assim, que você fala, que coisa linda, é um iluminador meio pêssego, uma coisa que deixa um super glow, mas também é super translúcido, é fininho, lindo. Esse bronzer aqui é um bronzer que eu consigo usar como bronzer também, não é uma coisa que... o bronzer da outra paleta me deixa meio que uma cara, meio que manchada, não fica muito legal. Esse bronzer aqui eu super consigo usar, e tem uma fórmula diferente, que são essas fórmulas que tem glitter, que você fala, nossa, mas glitter? Gente, mas é glitter da Dior, é um glitter rico, é um glitter elegante, não é nada que você fala, nossa, que carnavalesco. É uma coisa linda, maravilhosa, que você põe assim, ó, você põe esse primeiro aqui que deixa um acetinado lindo, aí você põe bem assim, bem no topo da maçã, você põe esse de glitter, você fala, pling, pronto, pronta, posso ir pro baile, pra festa mais rica, maravilhosa. Esse iluminador é lindo, amei esse iluminador. Ainda falando sobre iluminadores, porque vocês sabem que iluminador pode não estar tão na moda mais, mas o iluminador sempre vai ser a minha, vai ter um lugar especial no meu coração. Esse iluminador da linha Terra Cota da Guerlain, gente, que lindo, o iluminador em creme mais lindo também, ele fica maravilhoso na pele. Essa linha da Guerlain foi, a paleta da Guerlain da Terra Cota foi uma das maiores decepções do ano pra mim, foi horrível, aquele cheiro me deixava espirrando o dia inteiro. Porém, esse iluminador em bastão é a coisa mais linda. Ele tem um cheiro, mas é um cheiro ok, não é um cheiro que me incomoda. E, sério, essa cor é a cor nude, ele tem algumas coisas, é importante dizer isso, essa cor é a cor nude, e no meu tom de pele ficou assim, exatamente a minha pele, só que com um glow, assim, ele dá uma levantada na minha pele, a minha pele só que melhor. E aí você fica com esse glow, assim, lindo, e apesar dele ser um iluminador cremoso, ele dura na pele, ele fácil de esfumar, ele tem aquela fórmula que é creme que vira pó quando você aplica, não marca a textura, importantíssimo dizer também, esse iluminador cookie, ele marca um pouco a textura, principalmente se você tiver mais linhas, assim, ele dá uma marcada, porque ele tem uma forma um pouco mais grossa. Esse daqui não marca nada, fica a sua pele natural, é maravilhoso, é lindo esse iluminador, amo esse iluminador. Agora, já mostrei todos os iluminadores que eu tinha pra mostrar, vou falar sobre pele. Esse Water Fresh Tint da Chanel, sério, que coisa maravilhosa, o que é isso? Que mágica que tem aqui dentro, que dá cobertura sem dar cobertura. Isso daqui, eu também fiz resenha dele, vai lá ver pra você entender os detalhes e tal, mas ele é basicamente um produto que não é base, mas ele é base. Ele é um primer que dá uma cobertura, que você pode usar como base, é uma coisa doida. É um gel, que dentro desse gel tá misturado umas bolinhas, que quando você aplica na pele, essas bolinhas explodem e soltam um pouquinho de pigmento, e eles dão um disfarce óptico na pele, eles não dão cobertura, eles disfarçam as suas manchas e fazem alguma coisa muito louca pra não aparecer mais. E aí, assim, ele é um gel bem fresquinho, eu usei muito no verão, eu fico usando ele meio com cuidado, assim, meio que tipo, não quero usar muito, porque ele não rende muito, mas assim, se eu pudesse, eu usava todos os dias. E aí, ele é bem fluído, quando você espalha, ele vira uma aguinha e some. Ele some, deixa a sua pele linda e não tá lá mais, sei lá o que aconteceu com ele. E o mais legal é que esses produtos muito leves, eles costumam ser lindos, maravilhosos, leves, parece sua pele, porém, eles não duram nada. Depois de uma hora, duas horas, principalmente no calor, ele já, tipo, nem tá mais ali. Esse daqui, ele dura o dia inteiro, num calor, assim, surreal, úmido. Ele dura o dia inteiro, ele fica com a sua pele, assim, linda o dia todo. Eu gostei muito disso, é fantástico. Ele é uma coisa interessante também, é que ele tem uma fórmula gel, mas não é aquele gel que quando seca, quando seca, te deixa, sabe, com a pele meio repuxando. Ele é um gel que seca e some, não parece que tá usando nada. Ninho, maravilhoso. Nono item. Bem, nunca achei na vida que um produto da MAC... Na vida não, mas eu nunca achei nos últimos anos que um produto da MAC ia aparecer no meu vídeo de favoritos do ano. Porque a MAC, pra mim, é uma marca que, tipo, tava lá, mortinha, nem ligava pra ela. Porém, esses Powder Kiss da MAC, gente, que fórmula maravilhosa. Eles são muito bons, esses batons. Eles são viciantes. Eu compro um, aí depois eu quero outro, aí depois eu compro outro. Parece que eles ficam lançando cor e eu fico querendo todas as cores. E sério, esses batons são muito legais. A cor que eu mais gosto... Qual que é? Tem duas cores que eu gosto. Essa daqui é uma delas. Que eu vou deixar todas as cores escritas aqui, vou deixar swatch. Mas, é assim, é um batom... Parece que eles da Colourpop, eu acho que eu já falei isso. Parece aqueles Blotted Lips da Colourpop, que você passa e deixa o lábio manchado. E parece que você não passou o batom. Tipo, parece que você passou o batom, mas o batom saiu e só deu uma manchadinha. É essa sensação que eles dão. Eles são extremamente confortáveis. Eles deixam o lábio lisinho, lisinho. Parece que você não tem uma linha na boca. Incríveis. Eles não duram muito. Eles têm uma duração normal, assim. Se você comer, eles vão sair. Porém, eles são fáceis de reaplicar. Eles dão uma cor, assim, e são fáceis de reaplicar. Você não precisa ser muito precisa, porque é uma cor meio... Uma cor meio... Parece que dá uma... É uma cor meio borradinha, assim. Esses batons são incríveis. Incríveis. Gostei muito dessa forma de batom. E por último, na lista dos... O décimo produto da lista que lançou esse ano, não poderia faltar... A Biba Palette. Essa paleta foi uma paleta que eu falei Não preciso dela. Não quero ela. Pra que eu quero uma paleta neutra? Mas, gente, eu uso demais essa paleta. Essa paleta é muito boa. A qualidade das sombras é inquestionável. E eles têm uma fórmula aqui Que é essa fórmula creme to powder. É essa fórmula que é creme, mas quando você aplica vira pó. Que deixa as coisas, assim, muito mais fáceis. A sua vida, assim, facilitou... Minha vida facilitou demais depois dessa fórmula. Eu acho que são quatro, se não me engano. Eu expliquei também na resenha. Eu vou deixar linkado aqui. Se não me engano, são quatro. Uma delas é essa daqui. Essa cinza aqui, se não me engano. Mas a que eu mais uso, que eu mais me impressiono, é a preta. Sério, eu já fiz olhos esfumados pretos em cinco minutos. E eu nunca achei que isso ia acontecer na minha vida. Eu nunca usei sombra preta por falta de experiência, por receio de ficar horrível. Mas essa sombra é muito fácil de usar, gente. Ela é muito fácil. Ela é uma sombra que você esfuma muito fácil. Ela tem esse acabamento, essa textura pó que vira creme. Você consegue uma opacidade com ela 100%, assim, muito fácil. Você não precisa ficar construindo mil vezes. Mas mesmo assim, mesmo sendo bem opaca, ela espalha. Ela tem um tempo que você consegue trabalhar com ela. Depois que ela secou, ela fica meio que lá. Então, porque ela é um creme, né? Então, sei lá, é uma sombra fácil de usar. E, gente, neutro, né? Quem não usa essas sombras? Todo mundo usa essas sombras. Os mates da... Eu ia falar da Pet, mas os mates da Natasha são incríveis. Todo mundo sabe que são maravilhosos. Porém, esses metálicos também estão muito bons. Estão muito lindos esses metálicos. Maravilhosos. E tem essa sombra metálica, não. Essa sombra mostarda. Que eu amo sombra mostarda. Que é difícil de achar em outras paletas. Agora, hoje em dia, tem... Várias marcas têm trazido essa sombra mostarda. Mas, enfim, essa paleta pra mim é perfeição. Eu amo essa paleta. Linda, linda, maravilhosa. Amei essa paleta. E aí, assim, encerro os meus 10 que lançaram em 2019. E aí, eu vou mostrar pra vocês os meus chorinhos. Que são os produtos que lançaram no finalzinho do ano passado, mas que eu usei muito esse ano e que eu acho que são incríveis. E vou começar pela base da vida, que é a base da Dior. É a nova formulação da base Forever. Essa aqui é a mate. Eu sei que eu sou conhecida por gostar de pele luminosa. Porém, entretanto, todavia, eu tenho gostado ultimamente de usar uma base mate e iluminar nos pontos que eu prefiro, assim, que... Um iluminado mais controlado. Na vida, eu gosto de bases iluminadas. Eu acho que a All in One, da All in One, aquela da Yves Saint Laurent que eu gosto, a da Charlotte Tilbury, que são iluminadas, assim, em geral, eu acho que elas são lindas pra usar no dia a dia. São maravilhosas, deixam a pele linda, viçosa, cuidada, hidratada, lindo. Só que pra filmar, pra tirar foto, essas bases muito luminosas, elas não dão muito certo. Então, eu gosto de usar uma base mate e iluminar nos pontos que eu quero iluminar. Essa base aqui, da Dior, eu fiz resenha já. E eu não posso dizer mais nada do que é a base favorita da minha vida. Ela é uma base incrível. Eu testei muita base esse ano, então teve outras bases que também, assim, sobressairam, que eu vou falar pra vocês mais pra frente. A Cogendô, a Aqua Foundation da Cogendô, é uma base que eu experimentei, é maravilhosa. Mas essa daqui, gente, ela realmente, ela é o pacote completo. Ela fica linda na pele, ela dá um acabamento lindo, parece que sua pele, porém, ela dura muito tempo. A primeira vez que eu usei, eu fiquei impressionada, que foi o vídeo, quando eu gravei o vídeo. Eu tomei chuva com a base, e a base ficou linda, isso nunca aconteceu pra mim. Sério, essa base é incrível. Amei essa base. E aí, por último, o meu outro produto que não lançou em 2019, porém, é muito bom, é essa paleta da Nars, que é uma paleta de rosto, é a Exposed, que ela vem com blushes, bronzer e iluminador. Essa paleta também tem uma fórmula em gel, que é um pouco diferente do que eu mostrei da Charlotte Tilbury. Ela é um pouco mais macia, um pouco mais pigmentada. A da Charlotte, parece que ela é um pouco mais translúcido. Essa daqui, ela é um pouco mais pigmentada. E sério, tudo que você precisa tá aqui, né? Tipo, todas as cores de blush, se você quer um rosinha mais apagadinho, se você quer uma coisa mais vibrante, se você quer um coral, se você quer uma coisa um pouco mais bronzeada e nude, se você quer um bronzer, se você quer um iluminador, tá tudo aqui. Essa fórmula é muito boa, ela fica linda na pele. Assim como essas outras fórmulas em gel que eu mostrei, ela fica natural na pele, fica lindo, bem bonito. Gostei bastante dessa paleta, como eu falei, tá tudo aqui, tudo que eu preciso. Essa paleta, eu achei que é uma nutrição limitada, mas ela tá aí até agora, então eu achei que valia a pena falar, porque é uma paleta muito, muito bonita. Então é isso, esses são os meus favoritos do ano. Me contem aqui nos comentários quais produtos vocês acharam que ia estar na lista e que estavam, ou ao contrário, que vocês achavam que ia estar na lista e não apareceram. Me contem aqui nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de dar um joinha se você gostou. Se inscreve no canal pra gente se ver no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau, pessoal.